Cães de Trabalho Você é uma família muito simpática, que leva uma vida rural bem tranquila. O João Marcelo, a Roberta e o João. Pessoal, me conta, primeiro, como é que vocês dois se conheceram? Bom, já são 15 anos juntos. Roberta sempre foi de praia, eu sempre fui de fazenda, mas depois que a gente se conheceu e se apaixonou, eu com muito jeitinho consegui trazer ela para a roça, para vir morar aqui. Foi fácil convencer? Mais ou menos. Mais ou menos, o João está com 9 anos, nasceu aqui, morou aqui até os 4 anos de idade. Você foi criado em fazenda? Não, eu sou de cidade, mas eu costumo dizer que eu fiz um êxodo urbano. Eu saí da cidade para vir para a roça. O que eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por gado, por carneiro, cachorro, e sempre busquei minha vida na rural. Papai comprou a fazenda aqui já tem 38 anos, então, desde pequenininho que eu lido com os animais, lido com roça, com plantação, e meu sonho era ir para o Mato Grosso, só que eu conheci minha princesa. E o meu ir para a Bahia. Mas agora é para a Bahia, né? É muito perto, assim, tranquilo, gente, dá para confiar. E aí a gente começou a nossa história e conseguimos equilibrar o desejo de cada um. Então, a gente tem a fazenda aqui, mora em Itacoatiara, perto da praia. Deixa eu agora só entender uma coisa, qual é o tamanho dessa fazenda? Aqui são 200 hectares, bastante mata, mas temos aqui produção de plantas ornamentais, a produção de ovinos, temos um pouquinho de gado, né, Lore, também, e a criação do pastor mariemano, que veio para a fazenda. A raça dos mariemanos é bem antiga, oriunda dos Montes Apenninos, na Itália, onde há 2 mil anos já fazia carreira nas regiões montanhosas, conduzindo os rebanhos e os protegendo de lobos e outros predadores. Marco Terenzo Barroni, um conhecido escritor romano, teria feito a primeira descrição mais detalhada dessa raça no ano 37 d.C. Em seus relatos, Barroni já contava sobre a habilidade pastoreia desses cães à frente dos rebanhos, além de identificar todas as marcantes características físicas da raça. Apesar das qualidades rústicas e das responsabilidades de um cão montanhês, os mariemanos ganhariam fama também pelo temperamento dócil e gentil. Me fala da rotina de vocês aqui na fazenda. Olha, aqui todo dia é muito trabalho. Os cachorros têm ajudado muito a gente, porque antes a gente tinha, além de todo o trabalho de manejo, uma preocupação muito grande com os predadores. E agora o trabalho da fazenda melhorou. Hoje em dia eu não dormia direito, porque era ataque a noite inteira. E hoje em dia a gente está com a vida bem mais equilibrada aqui. E eles fazem um papel excelente de companhia e de vigia. Agora, quando eles estão trabalhando no pastoreio, como é que eles se posicionam? À frente das ovelhas, atrás? Olha, eles não são igual o Border Collier, que tem uma preocupação em estar tocando o rebanho, fazer aquele trabalho de circular igual o Border Collier faz. Eles se misturam. Eles são como se fossem uma ovelha, hein? Marcelo, você precisa dar algum comando para os cães? Olha, ele tem uma organização própria deles, mas eu gosto de dar um comando de revista no território quando eu estou levando as ovelhas. Então eu falo com ele... Ursão, vai! Cadê? Revista! Vai! Olha, ele vai embora! Caramba! Ele foi reconhecer o tentório. Foi ver se tem algum predador, entendeu? E se por acaso encontra algum perigo à frente? Com certeza ele já dá sinal. Também não é um cachorro de chegar atacando, só se for uma situação mesmo de predador pegando algum animal, alguma ovelha. Mas ele é um cachorro bem equilibrado, de por um acaso ter alguma situação nova, ele também não chegar já mordendo. Então ele dá uma revista, se encontrar alguma coisa errada ali, ele vai latir e cercar o que está acontecendo. Vai sinalizar, pode avisar, né? E aí a turma já vai atrás dele, as fêmeas. Ele não é um cachorro de canil. Ele é um cachorro que dorme junto com as ovelhas, vai para o pasto com os animais. Super dócil com crianças. Super dócil com crianças. Estou vendo. É uma raça que apresenta uma característica ímpar. docilidade com a família, territorialidade, toma conta da casa, do seu espaço e como ele interage com os animais que ele está tomando conta. Galinha, pato, marreco, carneiro principalmente. E resolveu o nosso problema. Desde que eles chegaram, a gente acabou com o problema de perder ovelha. Há quanto tempo que vocês estão com os animais? Eles estão... A gente está com dois anos e meio que tem eles. E são quantos? São quatro. Quatro só? É. Para dar conta de quantos animais? Dar conta de umas cem ovelhas. Mas até mais. Se tivesse mais, a gente aumentando o rebanho, esse número de cães já toma conta tranquilo da propriedade. Eles, apesar de serem grandes, principalmente o macho, têm uma mobilidade muito boa. O cachorro que você viu, ele sai daqui e volta. Não é um cão pesadão que vai ficar parado. Ele está sempre rodando. Todo mundo imagina que ele é um animal pesado, mas um macho que mede mais ou menos 75 a 80 centímetros de altura, o máximo que ele chegue é 42 a 45 quilos. Antes de jogar uma bolinha aqui, eles vão brincar? Não, eles vão pedir para ligar para o labrador. Ah, é? Liga para o labrador para ele vir pegar a bolinha. Eles não são... Não pega a bolinha, não. Eles são preocupados com... Vigília. Com o trabalho. Não são cachorros de estar virando lata de lixo. Entendeu? Eles são super obedientes, super equilibrados. Na dele, não são cachorros de estar... Não dão muito problema com pelos. E o seu pelo também é um pelo que é muito favorável a um ambiente russo. Mas é um tipo de pelo áspero, que ele não permite que muita coisa fique grudada nele. Toda forma que o animal pode, de repente, estar sujo, entra num lago, toma um banho, o pelo, ele tem uma ação praticamente quase que auto-limpante. Esses dentes são muito, assim, duros. Eles são bons para mastigar. A pelagem é... Na Itália é muito útil. Essa pelagem... Ataque de pulva. É muito útil, porque quando vai atacar, tipo, o... Tem que... Demora muito até achar a pele. Isso, como já... Protege, protege. Já se protege, esquiva. A pata é bem grande também. Nós podemos ver. Uma pata imensa. E o dente? Os dentes são imensos também. Ainda mais os do... Os... Do Sky. Ele é muito equilibrado. Você vê uma criança pode mexer na boca sem problema. É muito legal. Vem cá, mãe. As fêmeas ainda são muito doces também. Que nem a Gaia, que eu amo. E o que que eles comem? A alimentação deles é ração. Eu dou duas vezes ao dia, de manhã e de tarde. Apesar de ser um animal de porte grande, e isso assusta muitas pessoas, mas ele come muito, não muito pelo contrário. Ele come menos. Porque é um animal que não tem ansiedade. A maioria dos animais comem muito por ansiedade. Ele é um cão tranquilo. Então ele come o suficiente para se manter. E esse aqui, quem é? Esse é o urso. Esse é o urso. Esse é o chefe. Esse é o chefe da casa. Mas ele parece um urso. É um urso. Exato. Ele é quietinho, ele tá aqui. Desde que a gente começou a entrevista, ele tá aqui quietinho, participando, junto da família. Esse é o temperamento do Marimão? Esse é o temperamento, mas sempre alerta. Sempre alerta. Se ouviu um latido no mato aí... Dispara! As! Cadê? Cadê? As! Ah, onde tá? Vamos embora. As! Cadê? Já me protegeu muitas vezes quando eu caí. Até mesmo sem visto. Uma vez eu tava de noite, eu ouvi um barulho e o urso ficou do meu lado, assim, tipo... Tomando conta? Uhum. E você ficou... Você se sentiu protegido? Sim. Ai, então tá bom. Ele até agora viu, deu a patinha, deu a de louco. Ele tá querendo namorar. Tá apaixonado. Tá apaixonado. Tá apaixonado. A gente tá atrapalhando a relação aqui do casal. Olha isso. Tá apaixonado. E que dica que vocês dão pra quem quer ter um marimano em casa? Tem que ter um quintal. É, uma área boa. É um cachorro que não é pra viver abandonado. Ele tem que ter alguém, seja a pessoa, seja uma ovelha. Ele tem que ter alguém pra eles... Uma criança. Uma criança pra ele proteger. Mas eu acabei acertando numa grande raça. É um excelente animal pra se ter em casa. Convivo com a família. É super carinhoso, super equilibrado. Um cão rusco. Resolvi todos os problemas aqui da fazenda. E a gente tá super satisfeito com a raça. Agora se aumenta a família. Agora a família marimano com certeza vai crescer. Vem cá, deixa eu saber uma coisa da Roberta. Roberta, valeu a pena largar aquela vida praiana pra vir pra cá? Ah, com certeza. Poder proporcionar isso pra minha família, convívio, com a natureza e pro João. Isso aqui não tem preço, mano. Acho que o mundo hoje em dia tá carente disso. Carente de ter o convívio com a família, de ter o convívio com os animais. Ô, João, e vem cá. Me conta agora você. Você trocaria isso tudo aqui por um videogame? Não. Não? Não. Por que não? É muito mais legal. Você pode brincar com os cães, de verdade. Assim, em videogame você só pode mexer a tecla e você olha uma imagem. Aí você pode tocar os animais, brincar. E aí você pode mexer a tecla e você olha uma imagem. Gente, esse é mais um Pet Raças pra vocês. Com muita emoção, com muitas histórias. Conhecemos mais uma raça e é assim que a gente finaliza o programa de hoje. Eu espero vocês na próxima. Um beijo grande. Tchau. 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 Tchau.